Música Aqui no Indica Bem você confere toda semana dicas que fogem do convencional. Tem dica para você que quer um lugar para comer bem, dica de moda, dica para salvar o seu relacionamento, especial golfe para os amantes de esporte. E olha só que coisa boa, tudo isso apresentado por quem entende do assunto e que de fato a gente indica bem. É tão bom quando alguém de confiança indica algum lugar para você conhecer ou dá dicas de produtos que você pode consumir. Você confere aqui toda semana no Indica Bem. Música E olha só que coisa boa, a gente começa o programa de hoje com a estreia do quadro Maridos. São dicas para você que quer salvar o casamento e não deixar cair na rotina. Música O programa Maridos é para todas as mulheres que querem salvar o seu casamento. Música Vou dar dicas para não deixar o seu relacionamento naufragar. Música Ciúmes. Não é nada pior do que sentir insegurança e perder a paz por ciúmes do marido, não é mesmo? Não vai adiantar. Bisbilhotar a carteira dele, pegar o celular escondido, entrar no Facebook para ver se ele tem mensagem. Então, o que você pode fazer para diminuir a sensação de ansiedade com muita sabedoria? Eu estou aqui com a Sueli Carpinelli, que é coach e terapeuta de família e vai ajudar a responder para a gente Por que é que muitas mulheres não conseguem controlar o ciúme excessivo pelo marido? Sueli, tem mulheres, né? Enfim, eu acho que todas nós, em algum momento da vida, passa por uma certa insegurança e começa a desconfiar do marido, né? Mas, às vezes, passa um pouquinho dos limites e a mulher começa a perseguir esse marido, ou seja, vira uma espiã no marido. Como é que a gente faz para controlar esse ciúme todo? Primeiro, precisa ver e entender um pouquinho o que tem por trás da história dessa pessoa para que ela tenha desenvolvido esse ciúme doentio. Eu trato casos desse tipo e, assim, o que está por trás foi uma grande traição que houve. Então, nós tratamos com o EMDR a causa que traz essa pessoa, nesse momento, ter esse ciúme tão doentio. Quer dizer, tem um ponto de partida. É. Eu acho que, antes de tudo, é entender a história dessa pessoa, né? O que tem para contar essa mulher, né? O que a levou? Será que são causas reais? Porque pode ser que o marido realmente descuide. Pode ser que, de fato, ele faça as traições, cometa as traições. Agora, traição é uma coisa sempre de uma relação, né? A suspeita da traição brota de algum lugar. Então, vamos voltar no tempo, fazer uma retrospectiva para tentar descobrir de onde foi que tudo começou. Vamos tentar identificar se houve, de fato, uma contribuição da nossa parte. Se a gente entender que houve, de fato, uma contribuição da nossa parte, é hora de mudar os hábitos e arrumar a casa. O tempo todo, no casamento, a gente vai precisar se autoavaliar. Como é que anda o nosso diálogo, a qualidade das nossas conversas, a qualidade do nosso namoro e, inclusive, a nossa relação sexual com o marido. Então, é complexo dizer, é isso ou aquilo, não existe uma causa. O primeiro passo seria entender a história e o que, de fato, está acontecendo. Então, essa é a sua dica, né? Buscar resgatar para ela entender o que, de fato, está acontecendo. Como é que foi que tudo aconteceu, né? Exatamente. Vamos entender um pouquinho mais a história presente e a história passada, se for o caso. Uma reavaliação de si mesmo. Como é que eu ando recebendo o meu marido? Vamos arrumar a mesa para receber o marido também? Deixar simples. Coloca uma toalhinha limpa na mesa ou, então, um joguinho americano que você tiver em casa. Pode ser simples, mas com muito cuidado e carinho, tudo fica gostoso. Comece a mudança. Volte no tempo e lembre daquela menina que sempre conquistou o marido. O marido gosta de ser conquistado. Melhore a qualidade das suas conversas com ele antes de cobrá-lo. Melhore também a qualidade do namoro. Conquiste novamente o seu marido. Lição de casa feita, agora é a hora de cobrar um pouquinho do marido também. Conte para o seu marido que você andou insegura, que você ficou preocupada com o fim do relacionamento de vocês. E o que você quer mais na vida é que o casamento de vocês dure para sempre. Fale para ele que ele é teu amigo, teu namorado, teu amante, que ele é tudo para você. Dê a ele um tempinho para digerir isso tudo. Enquanto isso, você faz a sua parte. E não adianta ir atrás de um terceiro. Então, quer dizer que em algum momento da vida da mulher, ela pode ter sido traída e a partir daí ela se torna uma mulher insegura. Então, vamos lá aproveitar a dica da Sueli. E eu espero que você encontre aí bons motivos para se sentir uma mulher muito segura. Sabe aquelas peças que ficam guardadas no nosso guarda-roupa? Que a gente não sabe muito bem o que fazer? A Cris Guerino vai dar a dica de como usar essas peças nas quatro estações do ano. A dica de hoje é como usar três peças atemporais e transportar de uma estação para outra. O que eu usei no inverno, posso sim usar no verão. Não preciso abandonar no meu closet. Vou falar de três peças. O blazer, a camisa branca e a saia de couro. Primeira peça é o blazer. O blazer que eu usei no meu inverno não precisa ser abandonado no verão. Mudando as combinações, eu posso usá-lo no fim do dia, para um cinema, um happy hour, um jantar. Depende da forma que eu combiná-lo. Se eu quiser algo mais esportivo, um short jeans e uma regatinha, ou um look mais sóbrio para o trabalho. A próxima peça é a camisa branca, que apesar de clássica, pode ser usada em todos os estilos. O tecido, mais pesado no inverno, mais leve no verão. E dando uma dica, agora no verão, para quem quiser usar a camisa branca, um estilo borro, que está super em alta agora. Olha que bacana. O colar mudou totalmente o estilo da camisa, que parecia sério. E a próxima peça é a saia de couro, que também foi muito usada no inverno e posso sim usá-la no verão. Existe o couro mais fininho, o chamoá, que pode ser usado em climas mais quentes, sim. Esse modelo Ladylike, para quem gosta de algo mais feminino, ou a saia lápis, uma saia de couro mais comprida, ou até a mini saia para as meninas mais jovens. Combinadas com peças leves, na parte de cima, seda, algodão, para as mais esportivas. Fica muito bacana também. Eu sou a Cris Guerino e toda semana vou estar aqui com vocês, dando dicas de moda e te ajudando a estar sempre de bem com o seu estilo. No quadro Saúde e Bem-Estar da Semana, você confere dicas para viver ainda melhor e, por que não, mais bonito. A doutora Jéssica Grotto vai dar a dica para você que deseja ter o sorriso dos sonhos. Olá, Cris! Para ter os dentes saudáveis, nós precisamos de três escovações. De manhã, após o almoço e após a janta. Junto com as escovações, o uso do fio dental também. E não esquecer da limpeza da língua. É importante ir ao dentista a cada seis meses para fazer uma avaliação e uma limpeza. Lembrando que as escovas de dentes devem ser trocadas a cada três meses, dependendo também do uso de cada pessoa. Sou a doutora Jéssica Grotto e até semana que vem. Tem muitos fatores que podem prejudicar a nossa qualidade de vida, como, por exemplo, o medo. O medo que engessa. A psicóloga Regina Manzano vai falar sobre o assunto e tenho certeza que vai te ajudar e muito. Então, Cris, a síndrome do pânico é caracterizada por uma ansiedade intensa e um medo de que algo ruim aconteça. E essas crises são acompanhadas de sintomas físicos, como tremor, enjoo, palpitação, falta de ar e outros. E também acompanhados de sintomas psicológicos, como medo de morrer, medo de enlouquecer e medo de perder o controle. Os sintomas, eles variam. Cada pessoa sente de um jeito e varia também na sua intensidade, Cris. E uma crise de pânico, ela pode se confundir com um ataque cardíaco. Outra situação frequente que gera uma tensão é o medo do medo, ou seja, medo de ter outra crise. Tem alguns fatores que consideramos de risco para a síndrome do pânico. A genética é um fator bastante importante a ser considerado, assim como o adoecimento ou morte de uma pessoa próxima. A pessoa está vivendo por um estresse importante, mudanças radicais na vida. Então, se você observa alguns sintomas desse em você, procura uma ajuda especializada. Na Corrida Contra o Tempo, a gente faz de tudo para demorar para empelhecer e se manter jovem. Mas será que é possível com o estresse do dia a dia e tamanha demanda e responsabilidade? É possível. Eu convidei o colunista Ronaldo Freitas, que vai dar a dica para você. O envelhecimento é uma pauta que muitas pessoas não gostam de falar muito. Mas envelhecer faz parte da vida. Todos nós vamos envelhecer um dia. Existem muitos livros, né? A Fonte da Juventude, entre outros, que tratam da famosa Fonte da Juventude, que na verdade é o quê? Exercícios. Simplesmente exercícios. Exercícios físicos, exercícios mentais. A principal forma de terapia é o yoga. Podemos ser trabalhada tanto em grupo como de forma individual com a yoga terapia. Pode ajudar bastante, pois nós estaremos trabalhando o equilíbrio, a harmonia e também a atividade física. Conjunto geral do ser físico, mente e emoção tem que estar plenamente equilibrados. Pois assim você conseguirá retardar o seu envelhecimento. Como assim? O envelhecimento, ele ocorre. A pessoa nasce, vive, atinge o ápice do seu vigor físico e mesmo mental e depois vai declinando. Mas não necessariamente uma pessoa com 50 anos é considerada velha. Uma pessoa com 80 anos também não é considerada velha. Nosso corpo físico está programado para viver aproximadamente 120 anos. E hoje vivemos metade disso. Seu filho apresenta sintomas e você está pensando na terapia infantil? Como é que funciona? Quem esclarece todas as dúvidas é a psicóloga Vanessa Gebrin. Bom pessoal, hoje nós vamos falar sobre psicoterapia infantil. A psicoterapia infantil é recomendada para crianças que estão passando por alguma dificuldade ou por algum conflito. Essas dificuldades, elas se apresentam por meio de agressividade, apatia, problemas de aprendizagem, problemas de comportamento, medos e também, às vezes, muita ansiedade. Outros fatores também podem estar relacionados com esses conflitos na fase infantil. Como por exemplo, separação de pais, o bullying, o nascimento de um irmão, a perda de alguém querido, problemas na escola e por aí vai. O tratamento é iniciado com uma entrevista com os pais, para saber um pouco sobre a queixa que eles trazem sobre seus filhos. Depois disso, eu faço o ludodiagnóstico, que são atividades específicas para entender melhor o que se passa com essa criança. Em seguida, inicia-se o tratamento através da ludoterapia. O próprio nome diz terapia de jogos, onde o psicólogo, ele brinca com a criança, conversa, faz brincadeiras de faz de conta, aplica alguns testes psicológicos específicos e, diante disso, a criança vai se sentindo bem, vai se sentindo confortável e, com isso, fica mais fácil acessar os seus conteúdos internos. Outro método de tratamento que eu também utilizo é o MDR para crianças, que é uma abordagem diferente, moderna, que atua principalmente na questão do trauma infantil. Bom, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima semana com um novo tema. Eu convido você, essa semana, a sair da rotina e conhecer bons lugares para comer bem. Vem comigo! Ele é o César Jafé, chefe do Santa Maricota. Chefe, superobrigado por me receber na sua cozinha. Por nada, é um prazer. O César vai mostrar para a gente uma das delícias que ele faz. O César cozinha muito bem e a gente vai aprender como é que faz uma receita de polenta muito gostosa. Você vai contar o segredo para a gente? Vou mostrar para vocês. E a gente vai fazer um rabu de limbiço, que é uma delícia, com molho de tomate. Tira a pele totalmente. Agora vamos refogar a cebola, o alho, já estão aqui. Bem picadinho. É. Tem bastante, hein, chefe? Não, mas tem que ter sabor. É? Pelo menos a minha comida tem bastante sabor. É mesmo? Você conquistou também em casa, assim, pelo estômago? Minha filha. É mesmo? É. Nasceu por causa da polenta? Não, mas ela foi criada com boa comida. Tá ali a polenta na mãe dela? Boa comida faz uma boa criação. A minha foi essa também. Ah, que gostoso. Sem começar a refogar, nós já vamos pôr a linguiça. Agora eu vou acrescentar o molho de tomate. E não tem necessidade, chefe, de colocar nada no molinho de tomate para tirar a acidez? Isso é bobagem. A acidez não tem como tirar, não sei, com uma longa coxão. E principalmente tem que tirar a pele e o miolo no tomate, as sementes. Porque isso dá muita acidez. Esse é um grande segredo do molho de tomate. Esse não tem, né? Esse não tem nada. Não tem pele nem semente. E já está pronto. Agora nós vamos passar para a parte da polenta, né? Agora a polentina já está aqui no caldo. Em questão de 6 a 7 minutos está pronto isso. É só ferver. Tem que estar sempre mexendo, porque senão a parte do fundo vai queimar e a polentina vai ficar interlutada. Olha isso. O resultado vai ser ruim. Nada de manteiga, nada disso. Olha, eu... Você gosta. Eu gosto de manteiga. Então uma manteiguinha para finalizar eu acho que fica bom. É? Vamos pôr um pouquinho? Vamos. Vamos lembrar que a gente tem que ter saúde também. Para finalizar, vamos fazer a nossa correção de sal. Olha que legal, gente. E um pouquinho... Está vendo? O chefe colocou o sal depois. Um pouquinho de parmesão. Para dar uma coisinha a mais, um sabor de frescor, uma salsinha. De colher polentinha. Você pode também. É bonito. É chique. Maravilhoso. Meu pai, que coisa boa. Delícia. Maravilha. Santa Maricota, não é, mãe? Santa Maricota, exatamente. Uma delícia, gente. Muito bom. Fácil de fazer. Olha, eu vou continuar comendo. Desculpa, não tem como finalizar nada. Muito bom. Pensa num restaurante gostoso em São Paulo, onde você conta com qualidade, tradição e preço bom. Eu convido você a conhecer o restaurante Natan. De segunda a quinta-feira, no almoço, o almoço sai por R$ 34,90. E olha só que coisa boa. A noite, de segunda a quinta também, o rodízio sai por R$ 39,90. De sextas e sábados, R$ 44,90. Vem pra cá. Carpate de salmão ao molho de shoyu com laranja. Sensacional. Você vai ser bem servido. Vem pro Natan, que eu indico bem. Olha só que dica bacana. Uma feira de gastronomia. O que é que você indica bem aqui pra gente? Bom, por enquanto eu tô avaliando aqui a casa. Eu tô indico nessa banca aqui. Esse truck que realmente eu tenho me agradado. E tem um grande diferencial que é o quentão sem álcool. Foi uma encomenda particular minha. Ah, eu quero quentão sem álcool, agora pode. Que é próprio, aqui pro dia de hoje você pode consumir à vontade. Não vai ter nenhuma consequência negativa. Pode continuar as atividades profissionais. Vamos provar, vamos ver se é bom. Olha, eu fiquei sabendo que aqui tem o melhor quentão sem álcool de São Paulo. Você é apelidou de quentinho. Até criança pode? Criança pode. Criança pode. É bom pra garganta, porque tem gengibre. Que gostoso. E agora é uma época que dá tanta dor de garganta. Tomar quentão sem álcool com gengibre faz muito bem. Ágata. Ai, aquele perfume do gengibre. Que delícia. Gostou? Adorei. Porque fala um cheiro, o cheiro tem que ter um banheiro. Um aroma. Um aroma, gostei. Ágata. Hum, que gostoso. É bom demais. Você tem que provar. Eu quero um churro de doce de leite. O tradicional churro, né? Hoje deve ter um monte de invenção, né? Hoje tem churro de curau. Tem churro de curau? Isso, eu não conhecia churro de curau. Pelo amor de Deus, hein? Muito bom. É um estretinho de prango. É um molho tailandês. É uma massa de leite de coco. Com as especiarias. É mesmo? Ele tem uma picância suave, mas é bem saboroso. Então, você gosta. Bom apetite. Obrigado. 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 Agora eu vou me deliciar. E se você ficou com vontade, vem pra cá. Porque você não sabe que você tá perdendo. Golfe é um esporte muito apreciado pelos amantes do esporte e uma ótima oportunidade pra fazer bons negócios. Você confere toda semana aqui no Indicabê. E começa hoje o 48º Torneio Aberto do São Fernando Golf Club. O evento que reúne muitos dos melhores jogadores de São Paulo e do Brasil nas categorias Juvenil, Adulto e Seniores. Em busca do prêmio mais cobiçado do ano, a Taça Embraze. Os lugares escolhidos para os torneios de golfe da Embraze sempre são escolhidos a dedo. São lugares paradisíacos. Olha só que eu encontrei aqui um dos jogadores prediletos, né? Um dos melhores jogadores do Brasil. É, esses são os melhores. Ficou por sua conta, né? Eu tô participando. É o Aberto São Fernando. Um dos abertos mais importantes que tem em São Paulo. Eu acredito que no Brasil, né? Nós temos aqui cento e poucos participantes, cento e poucos jogadores. E é um evento, mais um deles patrocinado para a Embraze. Onde eu tenho o maior prazer de estar com vocês novamente e participando desse novo evento. Mais um evento, né? Muito obrigada e a gente deseja boa sorte. Obrigado. Vamos pegar imagens do seu jogo. Obrigado, obrigado a vocês todos. Boa sorte a todos nós. E vamos pro jogo. Vamos aprender atrás, né, gente? Eu vou pedir pra você contar pra gente como é que você acha que foi hoje, essa etapa de hoje. Ficou quatro horas também jogando. Fiquei quatro horas jogando. Aqui estamos com seis jogadores do Costão Golf. Jogamos bem. Eu acho que tem um jogador do Costão que deve estar entre os primeiros. Eu até agora estou em quinto. Que bacana, parabéns. Mas o campo é maravilhoso. É a quarta vez que eu estou jogando aqui. Então, pessoal, parabéns. É um dos melhores campos do Brasil. E a gente está aqui torcendo por vocês também. Muito obrigado. Obrigada. É uma oportunidade pra se reunir com os amigos e fazer muito networking. Wagner, depois de mais de quatro horas de jogo, é isso? Mais de quatro horas de jogo, né? Ainda, né? Algumas pessoas dizem que o golfe não é um esporte que se faz e se acelera. O coração, mas não, não. O golfe, ele tem o seu lado esportivo, ele tem aquele lado onde você se acelera. Um bom condicionamento. Sem dúvida nenhuma, né? Você imagina, nós jogamos um pouco mais de quatro horas, né? Normalmente, nos jogos, não aqui, mas nos Estados Unidos, você não joga caminhando. Você joga com o carrinho. É mesmo? É. Você joga com o carrinho. E aqui nós jogamos caminhando. Então, é cansativo. É puxado. E como é que você conclui essa etapa de hoje? Eu acho que foi um bom jogo, né? Eu joguei com o meu filho e joguei também com o Romio Osh, que é sempre prazeroso, não tenha dúvida. O campo andou rápido, eu achei que ele fosse ficar um pouco mais lento pelo número de jogadores, né? Mas caminhou. O golfe é sempre um prazer. Ele dá o prazer de fazer um bom negócio com um bom amigo, ele dá o prazer de você jogar com quem você gosta, também com os amigos. O golfe é um esporte único. E o que promete o final de semana? Ah, promete. Nós temos bons jogadores, né? Aqui no Aberto de São Fernando, nós temos bons jogadores. Eu não diria, pelo menos eu imagino, que não há um ganhador hoje pelo número de handicaps que as pessoas estão jogando, são handicaps baixos, né? Eu acho que tem muitos jogadores que concorrem ao prêmio, sim. Por hoje é só, pessoal. E a semana que vem, a gente volta com mais informações de um dos torneios mais esperados do Brasil. Até lá! O programa de hoje está acabando, mas na semana que vem, a gente volta com muito mais. Tem quadros novos, você não pode perder. Até lá! Música Indica bem Indica bem Indica bem Indica bem